Olá, Max College. Bom dia, professora Nayara aqui. Hoje, nessa sexta-feira, vamos começar mais um livro da Ruth Rocha. Veja só, Contos de Perro. Nós terminamos há alguns dias, Histórias das Mil e Uma Noites, né? As Histórias das Mil e Uma Noites, que eram contos também, né? Que nós fizemos a leitura, por videoaula. Vocês que têm o livro, né? Adquiriram o livro e puderam acompanhar também, né? Ficou um livro físico, que é muito bom. Mas, todos nós tivemos acesso aos contos por meio das videoaulas sobre os projetos. E agora, nós vamos começar com o segundo livro e da mesma forma, nós vamos contar aqui, né? Vou contar aqui o conto de hoje. Vai ser Pele de Asno. É o primeiro conto aí do livro, tá bom? Então, você que tem o livro, pode abrir e acompanhar a leitura. E nós vamos aqui, né? Fazer a leitura deste conto. Nós temos aqui algumas imagens, né? Que já nos apresentam aí um pouco deste conto. Que nós vamos fazer a leitura. O conto, ele é de Perro, mas Ruth Rocha vai recontar, né? Ela com a linguagem, né? Lúdica, clara que ela tem, né? Impossível não se apaixonar pelas obras de Ruth Rocha, né? Independentemente da idade que você tenha. E esse ano, como nós escolhemos aí a Ruth Rocha para ser homenageada no sarau, nós vamos trabalhá-la aqui nessa videoaula, né? E mais uma videoaula. Nós estamos desde o início do ano trabalhando e falando sobre ela. Já conhecemos a sua biografia, já fizemos a leitura de uma obra, agora é a segunda obra. Vamos lá? Aqui nós temos a capa do livro, né? Mostrei a vocês, mas aqui está de maneira clara, né? A edição escolhida, né? Para fazer a leitura aqui é da Salamandra, viu? Contos de Perro. Essa é a carinha dele. Aqui a contracapa do livro, décima impressão, né? Introdução escrita aí, né? Por nossa escritora Ruth Rocha. Procurei manter as narrativas destes contos de Perro inteiramente fiéis aos seus originais. As modificações que fiz são apenas de linguagem para favorecer a fluência e a compreensão. Algumas pessoas acham que os contos de fadas são excessivamente cruéis e que é necessário abrandá-los para apresentá-los às crianças. Essas pessoas têm este direito. No entanto, não cabe a mim deturpar textos que transpuseram séculos. Estes contos se originaram em tempos em que os hábitos eram mais cruéis. Ou melhor, em tempos nos quais não se tentava esconder das crianças a crueldade. Então, veja só. Lá no livro As Histórias das Mil e Uma Noites, que nós fizemos a leitura, lá no conto do Alibabá, nós temos alguns momentos ali, né? Um pouco tensos, né? Mas a Ruth Rocha, ela não vai nos esconder isso. Ela trabalha com uma linguagem bem clara, tranquila. Mas, como ela justifica que, em tempos passados, quando estes contos foram criados, era normal as crianças conhecerem aquela realidade tão dura e cruel. Então, a presença aí desses traços no conto, nos contos aí que nós vamos fazer a leitura, no conto aqui da Pele de Asno. Mas, nós temos que nos lembrar que remetem a tempos, né? Bem antigamente, em que aquilo era considerado normal, né? Então, vamos lá? Aqui está, Pele de Asno. Vamos começar aí a leitura deste conto. Quem tem o livro, repito, pode acompanhar aí, tá? Pele de Asno. Era uma vez um rei muito poderoso. Seu reino vivia em paz. Sua esposa, rainha, era boa e linda, inteligente e doce. E sua filha única era como a mãe, muito bonita e muito gentil. Tudo que há de lindo e de rico havia no seu palácio. E nas suas colcheiras viviam os mais belos cavalos, cobertos com lindas mantas de brocado e seda. Mas todos se espantavam quando viam no lugar mais importante das cavalariças um grande asno de orelhas pontudas. Na verdade, este não era um asno comum. Ele tinha uma coisa que era diferente de todos os outros asnos do mundo. Ele comia capim, mas só descomia moedas de ouro, que os cavalariços recolhiam todas as manhãs, aumentando sempre a fortuna do rei. Um dia, no meio de tanta felicidade, a rainha, tão boa e tão linda, ficou muito doente. Nem médicos, nem feiticeiros conseguiam curar a rainha, que acabou percebendo que iria morrer. Ela, então, chamou o rei e pediu que ele lhe fizesse o juramento de não se casar mais, a não ser que encontrasse uma mulher que fosse mais bela, mais elegante e mais inteligente que ela. O rei fez todos os juramentos que a mulher lhe pediu, e a rainha morreu nos seus braços. O rei chorava tanto, noite e dia de paixão, que todos acharam que sua tristeza iria se gastar e acabar depressa. Foi o que aconteceu. Em poucos meses, o rei já estava pensando em casar-se de novo. Mas não era fácil encontrar uma noiva sem contrariar seu juramento. Nem na corte, nem nos campos, nem nas vilas, nem nos reinos vizinhos havia uma mulher tão especial. A única mulher que existia com as qualidades que o rei procurava era a própria princesa. O rei, solitário e triste, apaixonou-se pela jovem e resolveu casar-se com ela. A princesa não queria nem ouvir falar nisso. Chorava noite e dia sem saber como agir. Então ela foi procurar a madrinha. O leicoral. Vocês sabem como são as fadas. Assim que a princesa chegou, ela lhe disse. Não é preciso me contar nada, menina. Eu sei o peso que você traz no coração. Mas seguindo meus conselhos, não há nada a temer. Não diga não a seu pai. Mas peça a ele um presente. Antes de lhe dar a resposta. E este presente será um vestido da cor do tempo. Nem com todo o seu poder ele poderá atendê-la. Trêmula de medo, a princesa fez o pedido a seu pai. Imediatamente ele chamou os costureiros do reino e exigiu que fizessem o vestido. Ameaçando até de enforcá-los todos se o trabalho não ficasse do jeito que ele queria. Não se sabe como. Mas os costureiros do rei acabaram aparecendo com o vestido. Que era tão azul quanto o mais profundo azul do céu. Com suas nuvens douradas. A princesa correu para a madrinha. E mais uma vez a madrinha lhe deu conselho. Peça a seu pai um vestido da cor da lua. É impossível que ele consiga. Mais uma vez o rei usou de ameaças. E os costureiros acabaram conseguindo fazer outro vestido lindíssimo. Prateado e brilhante como a própria lua. Mas a madrinha aconselhou a princesa uma outra vez. Peça a seu pai um vestido que tenha o brilho e a beleza do próprio sol. De novo o rei chamou seus costureiros. De novo os ameaçou. E não se sabe como de novo eles conseguiram fazer um vestido tão dourado e tão brilhante. Que parecia ainda mais lindo que o sol. A princesa desesperada se viu sem saída. Mas a madrinha aconselhou-a de novo. Minha filha toda a riqueza de seu pai vem daquele asno. Como você sabe. É dele que vem todo ouro que enche as bolsas de seu pai. Peça-lhe a pele desse animal tão precioso. Isso ele não poderá lhe dar. Embora a fada fosse muito sábia. Ela não sabia de tudo a respeito do amor. E a pele do asno foi levada à princesa como ela pedira. A princesa desesperada começou a chorar. Mas sua madrinha veio socorrê-la. Deixe que seu pai pense que você vai desposá-lo. Mas enquanto isso você deve fugir. Bem disfarçada. Para um reino distante. Neste grande baú. Vamos guardar seus vestidos. Seu espelho. Suas joias. Seus produtos de toalete. Fique com o meu anel. Enquanto ele estiver na sua mão. O baú vai seguir você. Oculto sob a terra. Quando você quiser abrir o baú. Encoste este bastão no chão. E ele aparecerá. Para que não a reconheçam. Esta pele de asno servirá de disfarce. Ninguém vai imaginar que dentro dela. Possa haver alguma coisa. Alguma coisa boa. A princesa. Nas primeiras horas da manhã. Saiu da casa da madrinha. Com seu horrível disfarce. E o rei que se preparava para o casamento. Assim que soube de sua fuga. Fez com que todos os lugares fossem examinados. Em busca da princesa. Mas ninguém descobriu que com a pele de asno ela estava coberta. Um enorme desgosto cobriu todo o reino. Não haveria mais casamento. Nem festa. Nem danças. Nem doces. Enquanto isso. A jovem percorria seu caminho. Com o rosto coberto pela máscara horrenda. A todos a princesa estendia sua mão. E pedia que a empregassem como criada. Mas ninguém queria recolher em sua casa uma criatura tão suja. E ela andou para longe. Mais longe. Ainda mais longe. Chegou por fim a uma fazenda. Onde estavam precisando de uma pessoa para os serviços mais brutos. De limpar chiqueiros e lavar panos de chão. A princesa foi alojada no fundo da cozinha. E os outros empregados caçoavam dela. Lhe pregavam peças. E o tempo todo a maltratavam. Apenas aos domingos ela conseguia descansar. Então ela se trancava no seu quartinho. Lavava-se e abria seu querido baú. Diante do grande espelho ela se arrumava. Se penteava. Se pintava. E vestia um dos seus lindos vestidos. Um dia o azul da cor do tempo. Um dia o prateado da cor da lua. E um dia o dourado tão luminoso que clareava o quarto. Que era tão pequenino que a cauda de seus vestidos não podia desdobrar-se toda. Ela então se consolava de sua infelicidade olhando-se no espelho. E se via tão linda e tão elegante. Que esta alegria a sustentava até o outro domingo. Eu tinha esquecido de contar que esta fazenda fazia parte das terras de um rei poderosíssimo. Onde se criavam animais de todo tipo. E especialmente aves de todas as raças. O filho do rei voltando da caça. Ia frequentemente a esta fazenda para tomar refrescos com seus senhores e descansar um pouco. Pele de asno pôde vê-lo de longe. Com seu porte altivo e seu rosto severo. E assim ela percebeu que dentro de seu peito ainda batia um coração de princesa. Que porte imponente. Que rosto gentil. Pensava a princesa. Como será feliz a mulher que lhe conquistar o coração. Um dia o jovem príncipe resolveu fazer um caminho diferente para a fazenda. E passando por um atalho que não conhecia. Foi parar junto ao quartinho de pele de asno. Por acaso espiou por uma fenda da parede. Era domingo e a moça estava toda vestida de ouro. Com os cabelos bem penteados. Todas as suas joias. E se movia pelo quarto com toda a sua graça. As roupas riquíssimas o impressionaram. Mas muito mais impressionado ficou pela beleza do rosto da princesa. Por sua pele maravilhosa. Seus traços finos. Sua mocidade. Seu porte elegante. E ele teve a certeza de que ela teria a alma tão bela quanto a aparência. E se apaixonou profundamente. Bem que ele quis entrar para falar a moça. Três vezes levantou a mão para abrir a porta. E três vezes lhe faltou coragem. Voltou para o palácio. Mas as lembranças. Mas a lembrança da princesa não lhe saía do coração. E ele ficou pensativo. E noite e dia suspirava. Não queria mais ir aos bailes embora fosse carnaval. Não quis mais ir à caça nem ao teatro. Não tinha mais vontade de comer. Tomado de uma verdadeira doença. Começou a perguntar a todo mundo quem seria aquela moça tão linda. Que morava no fundo de um quintal. E todos respondiam que não havia essa moça tão linda. Quem morava lá era Pele de Asno. Que se chamava assim porque vivia coberta por uma horrível pele de animal. Mas por mais que lhe dissessem isso. Ele não podia acreditar. Ele tinha visto com os próprios olhos. Enquanto isso, a rainha, a sua mãe, que só tinha esse filho, se desesperava e perguntava o tempo todo o que ele queria. Por fim, o príncipe respondeu que tudo o que ele queria é que Pele de Asno lhe fizesse um bolo com suas próprias mãos. Todos se espantaram. Todos diziam que Pele de Asno era como um bicho. Era feia. Era suja. Mas a rainha não ouviu ninguém. Não me importa nada disso. Ele quer um bolo feito por Pele de Asno? Ele terá um bolo feito por ela. A moça foi chamada para fazer o bolo. Então, ela se trancou no seu quartinho. Lavou-se toda e tirou do seu baú uma tigela de prata. E começou a fazer bem depressa o tal bolo. Dizem, eu não sei, que enquanto trabalhava na pressa, deixou cair dentro da massa um dos seus lindos anéis. Outros dizem que a princesa jogou o seu anel de propósito. Aliás, dizem também que quando o príncipe espiou pela fenda de sua cabana, bem que a princesa percebeu o olhar do príncipe. O que eu tenho certeza é que a princesa não duvidou que o príncipe iria gostar de encontrar o seu anel. O príncipe devorou o bolo com tanta ansiedade que é de admirar que ele não tem engolido até mesmo o anel. Quando o príncipe viu a magnífica esmeralda e o pequeno fio de ouro que a prendia e deixava perceber o formato do dedo de sua dona, ficou emocionado. Guardou a joia debaixo de seu travesseiro no mesmo instante. Mas sua doença parecia piorar, e os médicos concluíram que sua doença era amor. Para mal de amor, o remédio é o casamento, pensaram eles. Quando propuseram esse remédio ao príncipe, ele respondeu que se casaria de bom grado, mas apenas com a pessoa para quem o anel servisse. As portas do palácio, uma grande fila se formou. Todas as moças, sem distinção, se dispunham a experimentar o anel. Havia corrido o boato de que o anel era muito fino e só serviria para quem tivesse o dedo muito delicado. Uma porção de espertalhões começou a anunciar que seria capaz de enfiar os dedos das moças. A conselho de um deles, uma tola chegou a raspar um pedaço de dedo, como se fosse um rabanete. Outra boba chegou a cortar um pedaço de dedo. Uma terceira tentou apertar bem o dedo para ver se ele afinava. Teve até uma que botou um remédio violento que acabou lhe arrancando a pele. Não houve o que não fizesse para que o anel coubesse nos seus dedos. Primeiro foram as princesas, depois as duquesas, as condessas, as baronesas, as nobres em geral. E então todo o povo, desde as costureiras até as cozinheiras. Mas o anel não cabia em ninguém. Por fim, a única que não tinha experimentado o anel era a pele de asno, escondida na sua cozinha. E quando falaram em trazê-la, todos se riram. Como é possível que tal criatura venha a ser a rainha? Mas o príncipe insistiu e a trouxeram debaixo de sua pele negra. E de dentro daquela pele, tão feia, tão negra, surgiu sua pequena mão, clara como marfim, delicada ainda apesar do trabalho. E o anel foi posto em seu dedo e serviu perfeitamente. Todos se espantaram muito e quiseram levá-la ao rei. Mas ela pediu licença para ir se arrumar e se lavar. E quando pele de asno voltou, com seu magnífico vestido cor de prata, seus loiros cabelos entrançados com diamantes, seus lindos olhos azuis e seu corpo elegante, o príncipe feliz como nunca reconheceu a jovem por quem estava apaixonado. Reis de perto e de longe foram convidados para o casamento e vieram todos em suas carruagens puxadas por cavalos brancos e negros ou montados em elefantes. Nenhum rei parecia mais importante que o pai da noiva, que outrora quisera desposá-la, mas que já tinha arrancado do peito essa ideia. Quando viu que sua filha era noiva, ficou muito feliz e até chorou de emoção. Então a madrinha de pele de asno chegou e contou toda a história, mostrando que a virtude acaba sempre vencendo. É difícil de crer nesta história de amor, mas enquanto no mundo existirem crianças e mães e avós, ela será contada e para sempre será lembrada. Fim. Enquanto existirem professoras que te contem essas histórias. E aqui nós terminamos mais uma videoaula do projeto. Estamos aí, iniciamos aí o livro, né? Contos de Perrault, o segundo livro de Ruth Rocha, que vamos fazer a leitura, tá bom? E você vai me fazer um desenho aí dessa história, tá bom? Não precisa ser história em quadrinhos, como eu pedi outras vezes, é somente um desenho. Você pode desenhar aí a pele de asno com a sua pele, né? Ou a princesa com os seus vestidos de diamante, do sol, do tempo e da lua, tá bom? Fique à vontade. Você vai escolher aí o desenho que você quer fazer da história, tá bom? Faça o desenho, pinte o desenho, tá bom? Bem colorido, bem bonito. Se você quiser fazer alguma colagem, fique à vontade. E me mande, tá bom? Mande para o e-mail. Os alunos do presencial eu posso pegar na escola, tá bom? Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da história do conto Pére de Asno. E estou disponível no plantão, tá bom? Semana que vem nós iniciaremos nossas avaliações. Então, se prepare, tá bom? E até mais. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana.